Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que o programa Minha Casa Minha Vida beneficia mais de 1.700 famílias em vitória da conquista na Bahia. Foi depositado hoje o dinheiro do quinto lote de restituições do Imposto de Renda 2013. E ainda, o programa Mais Médicos já atende mais de 3 milhões e meio de pessoas. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!